Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Assim, minimalístico de ser Com essa carenagem Fica interessante, única, né? Então, Lessa, fala pra nós aí Tem vendido bastante dessa moto aqui, não é? Ah, sim, essa moto tem incentivado muito O clube que procura por agressividade Comfortividade, aliada à tradição E confiabilidade em uma marca premium Beleza, é isso aí Então vamos lá, vou testar a moto Toma, a casa é sua Aê, valeu, vamos lá Ah, e é com esse lindo por do sol Que eu inicio aqui na rodovia Que o meu test rider Com a boca do céu Preciso falar pra vocês as minhas primeiras impressões Que eu tive dessa moto Dessa máquina apimentada, maluco Ah, eu preparo ainda Escura, moleque Assim, a outra particularidade Da Triumph É essas motos agora com as marchas Alongadas, né, cara Isso aqui também é Dentro da cidade, por exemplo Você não usa Primeiro, segundo, terceiro Quarto, quinto, sexto, sábado, domingo Dá licença, mano Essas coisas que nós temos que Passar nessa vida, mano Eu da primeira, segunda no máximo ali, né? Eu tive naked na minha vida Por vários anos, né, cara? E eu nunca gostei de naked Moto naked Sem carenagem, aquela coisa toda e tal E aí, andando nessa aqui Eu vejo uma grande diferença, né? Mas daí eu fui ver Porque essa aqui não é uma naked É um Street Fighter Que nome bonito Street Fighter Não tem nada a ver com isso Relaxa, mano Vai, pode passar, mano Ninguém aqui tá com pressa, não Ah, eu tô Agora eu tô com muita pressa Sangue de Jesus Acelera, moleque Tá louco, caboclo Parou, chega Então, o que que eu tava falando É... Você empolga, mano Não tem jeito Entrega uma Ferrari pro cara E manda ele andar 80 Pra você ver se ele não empolga Ah, tá bom Mas com consciência, né, velho Vamos exagerar na dose Ela tem uma ciclística muito boa, cara Levinha, tal É um... bacana a moto E a moto se você acelerar Ela é capaz de levantar fácil Mas eu vou falar pra vocês Por que que eu peguei essa moto Pra fazer um teste de rider Eu... Eu tenho uns dois amigos aí Da época dos... Do Jaspion, né Naquela época eu tinha já Tido esportiva, tal Dava uns KM também Hoje eu perdi a graça Que esses trem aí Não vale a pena mesmo Mas... Eu tenho uns amigos aí Que os caras Andam estudando essa moto Pra comprar Vendeu um, vendeu um R1 Outro, vendeu um S-Red Mil Pra pegar uma dessa aqui Aí eu fiquei encucado Ah, mas esses caras Já esperam Aqueles já esperam Cachorro louco, sabe Eu falei O que que o cara Eu não sei lá O que que deu nisso Pra pegar uma moto, né Sair de uma moto Super esportiva Pra pegar uma dessa aqui e tal Aí eu fiquei encucado Com isso na cabeça Eu vou pegar essa moto Pra dar uma volta ali, ó Agora eu sei por que, viu, cara Pra quem quer mudar Sair desse mundo De jaspeiro louco aí Mas não quer perder A esportividade, né, cara Isso aqui é um pesão, bicho Não te deixa dar KM de 350 por hora na moto Ficar fazendo curva Efeito doido aí E tem uma esportividade E agressividade muito boa Essa moto, cara Eu vi uns carros Uns speed Uns top speed Dessa moto aqui na internet Aí os caras põem 261, 270, entendeu? Essa moto, ela tem 5 modos de pilotagem Os modos de pilotagem aqui Você muda no próprio punho, cara Não precisa ficar levando a mão lá, né Pra ficar mudando e tal Olha lá que bacana Ele tá em um modo Tá no road Eu passo pro sport Eu passo pro track Que é o mais violento É por desligo, ó Um pouco do ABS E controle de tração, né Porque é pra autódromo mesmo Tem que deslizar e tal O rider é aquele modo configurável Que eu já expliquei isso na minha No outro vídeo da Target Explorer também Você pode customizar ele todinho O rain é o mais fraquinho, né Justamente pro modo de chuva e tal Despejo a menos potência A máfia do acelerador diminui e tal Aquela coisa toda O painel dessa moto Também é uma coisa completa, bicho Olha que painel mais fantástico, cara Ela tem um tacômetro analógico Ela tem TPMS Ela tem um marcador de volta, né Pra você quiser fazer umas brincadeiras No autódromo aí Bom, eu não vou entrar em detalhes com o painel Porque o painel ele tem muita informação, né Vai o vídeo inteirinho Mas é basicamente Eu fiz um vídeo da Target Explorer 1200 Da minha XCA E tá aí o vídeo 3 É só falando do painel dela, né É mais ou menos aquele esquema lá É padrão o Triumph, né Aqui na informação você tem É o LEP, que é voltas, né Pra configurar voltas Aqui o botão de farol Interessante o seguinte Você vê o conjunto ótimo dela Olha que massa Ele tem o farol no modo diurno E aqui você coloca o farol no modo lâmpada, né Farol no modo normal mesmo E aqui o lampier de farol Aqui você muda do alto do baixo Interessante, né Shift Light Apertou aqui Olha lá Você tem o ódio de sequencial Que ele fica assim, né Você tem ele desligado Pra quem não quiser Você tem ele acende duas vezes As três, as seis lâmpadas de LED Ou só as três O sequencial é mais bonitinho, né Cara, olha lá que show E você apertando mais uma vez Você coloca o RPM Que você quer que ele Ele acende total Dali ele já tá acendendo O sequencial começa no cinco E vai no seis Ele já tá no total Eu vou aumentar Vou colocar no sete mil ali Beleza Ok Shift Light Ok Unit Você pode customizar tudinho Cara, olha lá Km por litro Míli por hora Que loucura, maluco Tem coisa demais Retorno, beleza Tá aí Deixa aqui É fácil Eu tenho uma facilidade de uso Pra configurar essas coisas, cara Que massa Continuando falando do acabamento, né, cara Você vê até o banco da moto Ela tem uma costura com mecânica Tem uma logomarca da Triumph ali, ó Por exemplo, eu me amarro em seta de LED E essa aqui não é aquela seta de LED normal Ela tem cinco pontos, cara Tem umas motos que é só dois pontinhos ali, né Essa aqui de longe Você já é um Fusca, ó Então, galera Pra finalizar o vídeo, hein Eu tô aqui no encontro semanal De motociclistas Que em Goiânia Dando um rolê com a bruta E você, vai querer ficar fora dessa? Nunca não Passa lá na Saga Drive Faz lá um test drive Lá com a galera lá, né Pra conhecer melhor a moto aí E bora rodar, mano Valeu, galera